Me mostra o que acontece A quem se expõe a sua glória Me mostra, me mostra O que acontece a quem se expõe a sua glória Me mostra A sarsa está em chamas outra vez Mistério que consome o meu ser Eu me aproximo como você imaginou Apenas um clamor arde em mim Deus me mostra o que acontece a quem se expõe a sua glória Eu me mostra, eu me mostra O que acontece a quem se expõe a sua glória O que acontece a quem se expõe a sua glória Me mostra, a sarsa está em chamas outra vez Vem aqui e é o mistério que consome o meu ser Eu me aproximo como você imaginou É um clamor em nós Apenas um clamor arde em mim Deus me mostra o que acontece a quem se expõe a sua glória Me mostra, me mostra, me mostra o que acontece a quem se expõe a sua glória Deus me mostra, me mostra o que acontece a quem se expõe a sua glória Leva e as águas Lavam-me ao me expor Os sonhos vivem Esperança renova A vida interior Mas meu desejo É saber O que pode Acontecer Quando eu me prostro Quando eu aceito Quando eu te olho Quando eu me rendo A sua glória A sua glória Deus A sua glória A sua glória Clame isso Deus Nos mostra Nos mostra O que acontece A quem se expõe A sua glória Eu vou subir a montanha Eu vou atrás de você E depois de ter de você Eu vou permanecer Eu vou subir a montanha Eu vou atrás de você E depois de ter de cor Eu vou permanecer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou кан of Permanecer, eu vou subir a mão Eu vou, eu vou, eu vou Vem, vem Vem depois de ter te visto Eu vou permanecer Eu vou subir a mão Eu vou atrás da voz E depois de ter Eu vou permanecer Meus pés estarão fincados nesse monte Meus pés estarão fincados nesse monte Oh, eu vou permanecer Meus pés terão o pó desse monte E o meu cajado estará fincado nessas terras Estamos subindo a montanha E depois de ter te visto Vamos permanecer Declare isso, profetize isso Estamos subindo a montanha E depois de ter te visto Vamos permanecer Vamos permanecer Estamos subindo a montanha E depois de ter te visto Vamos permanecer E depois de ter te visto Vamos permanecer Vamos permanecer Vamos permanecer Estamos subindo a montanha E depois de ter te visto E depois de ter te visto Estamos subindo a montanha Estamos subindo a montanha E estou atrás de você E depois de ter te visto Vamos permanecer Vamos permanecer Vamos permanecer Vamos permanecer Vamos permanecer Vamos permanecer Amém.